Em festa de cobra só entra quem tem veneno Em festa de cobra só entra quem tem veneno A volta do mundo é grande, mas o mundo é tão pequeno A volta do mundo é grande, mas o mundo é tão pequeno Saí de casa cedo, se pudesse não tinha ido Saí de casa cedo, se pudesse não tinha ido Entrei no ninho de cobra, com luz disfarçada do dia Entrei no ninho de cobra, com luz disfarçada do dia Tem cobra perigosa que se passa ao mundo, amigo Se você encontra todas as vezes, aí tá o perigo A primeira cobra é a inveja, a segunda traição A terceira faz exceção, não sai do perigo A terceira faz exceção, não sai do perigo